Música Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre desmatamento na Amazônia. Nosso convidado, Maurício Silva, pesquisador do INPE. Ele está nos explicando um pouquinho, tenho certeza que você que está nos acompanhando está vendo como é um tema importante, como todos nós devemos nos conscientizar e trabalhar para que esses quadros se revertam, para que essa situação... Vamos falar um pouquinho, Maurício, sobre... Ultimamente nós temos acompanhado muito o debate sobre o novo Código Florestal. Nem todo mundo conhece profundamente. Eu queria que você explicasse o que representa esse novo Código Florestal e esses principais impasses, como áreas perto dos rios, a questão do cancelar os grandes desmatadores. Eu queria que você falasse um pouquinho do quadro atual. É, bom. Primeiro, falar que o Código Florestal é um código abrangente para o território inteiro nacional. Então, por ser para o território inteiro, ele, apesar disso, tem alguns aspectos diferenciados para cada bioma. E no caso da Amazônia, ele é um bioma em que há uma restrição maior com relação à preservação. É uma região em que a preservação, a manutenção da floresta em pé, ela é primordial. E o Código reflete essa realidade. Tanto que aqui a gente tem áreas de reserva legal estabelecidas em 80% das propriedades, enquanto que no sul do país isso é em torno de 20%. Então, aqui a gente pode utilizar 20% por corte raso, e lá no sul do país a gente pode utilizar até 70%, 80% com corte raso e manter apenas 20% a título de reserva legal. E o Código, ele mexe em tudo. Ele mexe não só nessa questão das reservas, mas ele mexe também nas áreas de preservação permanente. Essas que eram estabelecidas igualmente para toda a região, para todo o país. Então, as áreas de APP ao longo dos rios, onde já há uma atividade, essa alteração, onde já há uma atividade produtiva hoje que está lá de maneira irregular, há uma tendência hoje da Câmara e do Senado de abdicar dessas áreas como de preservação. E isso é um problema sério, porque abre mão, uma vez que tu abre mão do que foi feito de errado no passado, a gente modifica no futuro, que garantias a gente terá de que, no futuro mais próximo, a gente também não haja um avanço sobre essas áreas, perca-se essas áreas como de preservação e volte-se a anistiar novamente. Então, a anistia é um ponto, acho, mais crítico e mais delicado de todo esse aspecto. É claro que, se a gente for analisar a estrutura fundiária do Brasil, ela é muito diferenciada, mas ela é diferenciada tanto lá no estado de Santa Catarina como aqui no estado do Pará. São estados totalmente distintos do ponto de vista fundiário, mas que têm os mesmos elementos. Isso não quer dizer que lá não haja latifúndio no sul do país. Existe também. Mas as proporções são diferentes. Exatamente, mas as proporções são diferentes e os ambientes são totalmente diferentes. Isso muitas vezes. O tema Amazônia é sempre muito discutido, muito colocado em debate. E muitas vezes as pessoas não têm consciência da realidade da Amazônia. Ou se fala de uma forma idílica, ou se fala de uma forma não real, ou um análise muitas vezes de outras regiões. Como é que você vê esse debate em relação à Amazônia, para aqueles que convivem, como você que está convivendo, conhecendo, ou para aqueles que dão muitas opiniões, por exemplo, agora mesmo, com essa questão do novo clorestal? Muita gente não conhece a realidade só de ouvir falar e querem votar, querem mudar, querem transformar. Qual é a sua posição em relação a esse aspecto? Bom, a gente tem que entender o seguinte, que o território brasileiro, ele é em boa parte ocupado pela Amazônia. Então a Amazônia acaba sim sendo o elemento principal para a discussão do Código Florestal. Nós não podemos querer trazer a realidade de um bioma muito menor, do ponto de vista espacialmente, ele ocupa uma área muito menor, trazer especificidades daquele bioma e extrapolar isso para a realidade brasileira. Isso não é possível, isso não é viável. Também existem diversos elementos, a gente tem, por exemplo, na região sudeste, vários vales de rios encaixados, que a gente chama. Então são rios encaixados nos vales. Há uma encosta na beira de cada rio desse. Esse rio, no máximo de cheia e no máximo de baixa, ele pode até variar 10 metros, mas na sua margem ele varia apenas lá 15, 20 metros. Isso na Amazônia, isso é totalmente distinto, porque lá é uma região recortada por serras. Aqui na Amazônia a gente tem uma grande planície. Então o mesmo rio que pode variar entre 10 a 15 metros, entre o seu período de cheia e de seca, esse mesmo rio na Amazônia às vezes avança sobre quilômetros de áreas. Então essa é a chamada região, a área de várzea. Essa área de várzea não existe lá no sul do país. Nas poucas áreas que existem, ela pode ter uma atividade produtiva mais ligada a ela. Por exemplo, a produção de arroz lá no sul do país, ela está muito ligada a essas áreas de várzea. Já na Amazônia, são as áreas de preservação. São áreas que, do ponto de vista ecológico, são os grandes berçários de toda a população de peixe da região. Então é uma realidade totalmente distinta. Lá eles querem abdicar disso para colocar em uma área produtiva que representa 0,5% do território nacional. Então vamos tirar isso e da mesma forma nós vamos tirar cerca de 5% do território nacional que tem um aspecto ecológico fortíssimo como preservação permanente. Então vamos retirar. Isso vai deixar de ser área de preservação permanente. Então esses elementos, por isso eu acho que o Código Florestório, ele é importante, essas mudanças que eles estão querendo propor, trazem o debate. E é importante que a gente consiga discutir, com informações concisas, que mudanças realmente a sociedade espera e a sociedade quer que ocorra, não apenas do ponto de vista produtivo. Isso é importante. Vamos falar um pouco do INPE, do trabalho que o INPE vem realizando. Como é, quais são as medidas, os meios que o INPE mais aponta para a diminuição do desmatamento? Como tem sido os projetos desenvolvidos até agora e o futuro em relação à preservação do meio ambiente, à diminuição do desmatamento na Amazônia? Certo. Dentro do INPE, a gente tem um programa que envolve todos esses projetos. É o programa Amazônia. Envolve o PRODES, que é o de monitoramento do desmatamento. O DETER, que é a detecção do desmatamento em tempo real, que reduz o tempo de identificação. A gente tem o DEGRADE, que procura identificar áreas de degradação florestal. A gente tem o DETEX, que procura identificar aquelas áreas de extração seletiva de madeira. E mais recentemente, em 2008, a gente criou um novo projeto, que é o Terra Cláss, que é o projeto que pega toda essa área desflorestada que foi monitorada nos últimos 20 anos e qualifica essa informação. Esse projeto, ele genuinamente nasceu aqui no estado do Pará. Ele nasceu no centro regional da Amazônia, que fica em Belém. E, a partir desse centro, foi o primeiro projeto a ser, a avançar sobre todo o território amazônico e qualificar essa informação do desflorestamento. Então, ele trouxe à luz várias informações que hoje até estão orientando boa parte de algumas discussões do próprio mudança do Código Florestal. A gente tem abertura, tanto na Comissão de Agricultura, como agora na Comissão de Meio Ambiente, que virá, em que esses dados vão ser apresentados e mostrando que não precisa se desmatar novas áreas. Então, essa informação tem sido crucial para que todos os órgãos possam atuar com qualidade nos seus planejamentos. Então, o IPE tem atuado muito em parceria com diversos ministérios, exatamente para orientar e também para a própria sociedade, uma vez que ele disponibiliza todas as suas informações através do seu site. Sei. Agora, vamos ver. E em relação aos projetos que têm sido desenvolvidos, mas também, por exemplo, os projetos futuros, o que é que você destacaria em relação a esse trabalho do IPE aqui na Amazônia para diminuir e reverter o quadro do desmatamento, para dar uma contribuição maior para esse problema? É isso. A própria construção do Centro Regional da Amazônia aqui em Belém foi um passo extremamente importante para trazer esse grupo de pesquisadores, também para vivenciar essa realidade mais de perto, estar aqui, estar envolvido com outra rede de pesquisa. Existem várias instituições de pesquisa, como a Embrapa, o Museu Emílio Gilde, as universidades da Amazônia como um todo, o INPA lá em Manaus. Então, existe toda uma rede de desenvolvimentos científicos e o IPE não tinha nenhuma sede nessa região para dialogar mais próximo, de maneira mais próxima. Então, ele veio exatamente para trazer esses programas, trazer para mais próximo da realidade e aproveitar esse desenvolvimento científico que a região já tem feito bastante, ainda carece muito de investimento, mas já tem avançado bastante a respeito disso. Essa questão das universidades, dos centros de pesquisa desenvolverem, crescerem e ter uma parceria maior com a população, com os órgãos governamentais de nível municipal, estadual, federal, tem crescido, tem aumentado em relação a isso. O papel das universidades, eu imagino que seja fundamental e do centro de pesquisa também para levar esse problema para a sociedade e conscientizar a população de uma forma geral. Como é que tem sido realizado esse trabalho nesses últimos tempos? Olha, ele tem crescido, mas eu acho que ainda tem crescido num ritmo não tão intenso quanto a região necessita. A Amazônia tem necessitado de muito mais investimentos do ponto de vista de pesquisa, tem muito mais abertura talvez para alguns órgãos internacionais, para institutos de pesquisa internacionais estarem aqui, porque tem investimento lá de fora para apoiar essas pesquisas e não há uma contrapartida direta no país, do próprio país, em querer investir nisso. Há, tem havido um crescimento, mas ainda num ritmo talvez não tão grande quanto a região necessita. A gente está falando de 60% do território brasileiro e que não concentra 60% das instituições de pesquisa do país. Também não concentra 60% da população, mas tem concentrado. A população tem aumentado nessa região e, em contrapartida, a gente precisa de muito mais ciência e tecnologia voltada para essa realidade, não trazer aqueles modelos externos, modelos que deram certo lá em outros ambientes, em outras regiões, querer trazê-los para cá e forçá-los a dar certo aqui. Eu acho que é aproveitar esse potencial que a região tanto tem a nos oferecer. Isso é importante. E amanhã vocês vão inaugurar, nessa sexta-feira, o que é? Eu queria que você explicasse melhor o que é que vai ser inaugurado que pode também contribuir mais em relação a esse estudo, a essa questão ambiental. Amanhã a gente está fazendo o lançamento do Terra Classe, que é um projeto que foi desenvolvido em parceria do INPE com a Embrapa, a partir daqui de Belém, e também com a Embrapa, lá de Campinas. Esses três institutos, a Embrapa daqui de Belém, a Embrapa de Campinas e o INPE, eles construíram uma metodologia e uma ferramenta tecnológica de aprimoramento e qualificação das áreas florestadas. Essa informação, esse levantamento está sendo divulgado, a gente já fez um lançamento nacional com os dados prévios e agora a gente vai fazer o lançamento, a partir daqui de Belém, no dia 11 de novembro de 2011, a partir das nove da manhã, no Centro Regional da Amazônia. Convido a todos os telespectadores que estiverem aqui na cidade de Belém ou dispostos a vir, que venham, participem, conheçam um pouco disso. Eu adiantei algumas informações gerais aqui, mas a gente vai focar um pouquinho no estado do Pará, qual que é a realidade, no que essas áreas desflorestadas foram transformadas e o grande potencial que esse estado tem para desenvolvimento das atividades produtivas. Você acha que a população tem mais consciência, é mais consciente em relação ao problema do meio ambiente? Ele, como é que eu posso dizer assim, acha que o papel dele também é importante para trabalhar essa questão ou ainda existe uma acomodação muito grande em relação à população de um modo geral? Isso frente também ao trabalho que faz o governo em nível estadual, em nível municipal e em nível federal? Bom, Eduardo, o Brasil ainda é um país muito jovem e a Amazônia mais ainda. Então, há uma necessidade de exatamente transferir essa informação, educar essa população. Isso já tem melhorado muito. Eu tenho visitado muitas regiões do interior da Amazônia como um todo e tenho visto que muitas das práticas sociais que já existem, elas já são, de certa forma, sustentáveis. Muitas das práticas que a gente encontra ainda muito ligadas à natureza, principalmente essas localidades mais ligadas à utilização do recurso natural, elas são muito mais conscientes do ponto da questão ambiental do que propriamente nas cidades em que há um modelo importado, em que houve uma transformação maior dessa realidade, onde as cidades já não se desenvolvem diretamente da utilização desses recursos naturais. Então, a gente tem visto que tem crescido, tem avançado muito em ambos os casos, mas essa questão ambiental é crucial. É o grande desafio do próximo século. Do próximo século. que a gente vive. Que já, não é? Nós estamos no início ainda. Essa questão das mudanças climáticas, a gente nota muito, se fala muito o aspecto, Maurício, tem aquelas previsões mais catastróficas, que o desmatamento vai trazer, e tem aquelas visões mais amenas, que tem uma série de fatores. Como é que você analisa sobre isso? A relação que existe entre a mudança climática com o grande número de desmatamento mais ou menos em determinadas regiões para o equilíbrio do ecossistema? A respeito das mudanças climáticas, a ciência, em geral, ela ainda conhece pouco. O que a gente conhece está muito mais voltado ao aquecimento global hoje. Esse é o elemento que vai ser um grande indutor de mudanças. Que mudanças ocorrerão? A gente já começa a ver algumas coisas sendo refletidas na nossa realidade. A gente vê que eventos extremos, escorregamentos, concentrações de chuvas, grandes secas, elas têm sido mais recorrentes e alcançado um espaço maior. É claro que tem tido uma população maior também suscetível a esses eventos extremos. Mas eventos como esse ocorrerão. O que virá com essa mudança, a gente ainda conhece muito pouco. Mas, principalmente a respeito do aquecimento global, esse sim é um fator importante nessa indutor dessas mudanças climáticas. Esse a gente tem tentado combater. Mas a nível mundial, mas é um efeito que a nível mundial ainda tem, não tem tido tanta conscientização dos grandes órgãos, das grandes empresas, dos grandes grupos econômicos, que esses sim estão ligados principalmente a algumas atividades industriais. Países como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, ele tem tomado, então ele tem tentado dar um salto diferenciado. Ele tem tentado explorar atividades que são sustentáveis para o futuro em geral do planeta, mas ainda há uma carência muito grande de ações mais diretamente voltadas para redução mesmo, principalmente de gases de efeito estufa. Então, o Brasil diminuiu muito a quantidade de queimada, diminuiu a área de desmatamento, então tem reduzido bastante, reduzido até mais do que ele se comprometeu internacionalmente de maneira voluntária. O Brasil foi um país que voluntariamente escolheu ter uma política mais sustentável, diferente de outros países que nem mesmo aqueles índices mínimos de redução de gases de efeito estufa assumiram, que é o caso dos Estados Unidos, que não assumiu um compromisso de redução desses gases, porque não quer diminuir a atividade industrial do seu país ou não quer mudar a sua matriz energética. Esse é um grande problema, né? Um tema como esse a gente passaria horas e horas aqui, mas a gente está chegando ao final do nosso tempo do programa. Eu queria que você ressaltasse mais, se você acha que é importante colocar mais em evidência alguma coisa importante que nós não comentamos aqui. E a tua saudação final a quem está nos acompanhando pela TV Nazaré. Bom, só, na verdade, agradecer aqui ao espaço que nos foi oferecido para que a gente possa estar esclarecendo um pouco mais, falando a respeito do desmatamento, falando a respeito dessas informações que o INPE tem gerado. Reforçar novamente o convite do lançamento do Terra Classe no dia 11, agora no dia 11, sexta-feira, a partir das 9 da manhã no Centro Regional da Amazônia, aqui em Belém, onde o INPE e a Embrapa desenvolveram um projeto fantástico. A gente construiu uma base sólida de monitoramento também de uso e cobertura da terra, ou seja, as transformações que têm ocorrido nas áreas desflorestadas. E todos são convidados mesmo a participar, a conhecer um pouco mais, a dialogar com a gente a respeito dessas informações que temos gerados. Maurício, obrigado pela tua presença, pela participação. Bom trabalho no INPE. Realmente são coisas importantes que todos nós devemos acompanhar e torcer para que dê certo, que as coisas mudem aos poucos e cada vez mais de modo acelerado para que melhore a situação do planeta e da região como um todo. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, um grande abraço para todos vocês das várias repetidoras no estado do Pará, do Maranhão, do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre e do Amapá. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra num próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.